Aplausos Senhoras e senhores, está começando o China Gong Show aqui na Bahia. Senhoras e senhores, boa tarde! Uou! Essa Bahia é só alegria, minha criança. É por isso que a gente veio aqui, atrás de talentos, de aquelas perolas preciosas, aquelas pessoas que têm aquele dom natural que só papai do céu botou em cada um. E claro que eu não vim aqui sozinho, eu estou aqui com minhas duas queridas, Xing Ling, essas coisas maravilhosas. Gostaram, hein? Gostaram? Tem um maluco aqui babando já, que é isso. Vamos começar esse negócio, senão essas meninas não saem viva daqui de Salvador hoje não, rapaz. Ling, cata alguém aí. Nossa! Cadê o microfone do menino? Minha criança, me diga uma coisa, qual o seu nome? Meu nome? Meu nome é Fabete Boca de Motor. Nossa senhora! Será que eu posso perguntar por que Boca de Motor? Boca de Motor, porque botou, gostou e a voz do gueto de Salvador. Sua Salvador! Ó, pra mim, pra mim já ganhou. Não fez nada, mas já ganhou. O que é que você vai fazer, rei? Eu vim aqui pra cantar uma música de minha autoria, né? Que eu gravei com a banda Ragatone e tá um sucesso no Brasil todo. Nossa senhora, nossa senhora. Então vamos nessa. Vai lá, faz teu nome, minha criança. Quando eu tinha cinco anos, eu entrei na capoeira. Minha mãe olhou pra mim, meu filho, cuidado com a rasteira. Completando dez anos, eu resolvi fazer balé. Meu pai desconfiado, esse menino vai ser mulher. Chegando a cinze anos, resolvi comemorar. O povo já dizia, ele vai se revelar. Completando vinte anos, resolvi jogar basquete. Agora eu sou reconhecido como a rainha dos moleques. Agora eu estou com vinte e sete. Tenho história em Salvador, sofá velho do Ragatone, a boca de motor. Olha, botou, 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 botou. Fá velho do Ragatone, a boca de motor. Olha, botou, 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 botou. Fechação, existe várias, não tem que comparar. Eu tenho o meu estilo e o meu jeito de fechar. Sou uma bicha muito humilde do grito de Salvador, sofá velho do Ragatone, a boca de motor. Olha, botou, 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 botou. Fá velho do Ragatone, a boca de motor. Olha, botou, 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 botou. Fá velho do Ragatone, a boca de motor. Fala, minha gente. Oh, sensacional! Parou, 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 parou. Boca de motor, minha criança, você é uma danada. Obrigado, eu agradeço. Que boa oportunidade. Adorei. Sou Fabete do Brasil, da Bahia, adoro morango e adoro caqui. Eu tô ligada na TV, eu tô ligada na MTV. Oh, sensacional!